Fala galera, aqui é o SuperBolo com mais um game pra vocês aí, que é o BlackFootery88 Galera, é um jogo PixArt Inovador Ah, pô, dupla, mano, olha Eu curti muito gráfico, mano, o gráfico é nostálgico, mas com coisas novas, né, com origem nova de gráfico E a música é muito doida, mano, olha isso Ah, o Dash, mano, ele atravessa a parede É aqui então, né, tipo um tutorialzinho, mano, esse aqui, né, tá ligado Tá, com essa Para o seu bateado Let's go Eu tiro o áudio, mano O bicho é bem PixArt mesmo, mano Ele é um boss, né É, boss não, é só Só os player mesmo Pausário aqui, louca pra caramba, mano, vou voltar aqui Abreu o aplicativo ali, mano, que é louco Olha o louco aqui, mano Galera, quem gostou do vídeo, deixa o like, não Se inscreve no canal da Futebol Tamo junto Tá aqui pra play Sem interrupção agora, galera Da hora, mano Olha essas balas, mano Parece umas penca, mano Ah, descudeu a espada Ah, é troca de arma, mano Quero pistola, mano Mandando pra cá, né Ah, é troca de arma Vamos pra ali, né O que é o marxão lá, vou esgar. Tô morrendo ai Tem um bebezinho aqui Caralho que louco mano, olha isso mano Morra Aqui ele é bom né Aí eu cheguei minhado né mano, o cara que já me matou Do Avenged aqui Ah, voltar? Eu queria continuar Ah, mudou de cair mano Uau, qual que é a ideia ali? Um morro no chefão e o outro mais não? Eu sou o fogo, o que você conhece na noite Foda-se 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 Estou para trás, mano. Não, vai ficar mesmo, mano. Vai subir, na verdade. Vamos lá. O que eu peguei, mano. Vamos lá. Vamos lá. De novo. Outro cara. Caralho! Estão matando? Nem sei. Vou morrer, mano. Caralho! Estou fazendo tiro, mano. Estou louco. Caralho, mano. Isso é louco. Esses bosses que erram bicho pegando, mano. Isso é doido. Meu Deus, você é doido, mano. Galera, quem gostou do vídeo, deixa o like aí. Se inscreve no Superbola. Até a próxima. Obrigadão. Tchau. Tchau. Tchau.